Jornal da Manhã. Toque online, a rádio no site toquenoticias ponto com ponto BR. O que se perde pelo ar É folha e pó O que não serve pra usar Vagueia só E você não vive só Você é vaso de valor Quem já nasceu tem que entender Que já venceu E viu o direito de crescer Aconteceu Isto eu já sei de qual Você é vaso de valor Você precisa acreditar Que quem é filho é herdeiro E quem nasceu pra governar Deus usa fé no cativeiro Esse tempo vai passar Ele é fiel e verdadeiro E se você dizer pra mim Que já foi vaso Está quebrado E por enquanto está assim Jogado aos cantos encostado Eu prefiro insistir Que o oleiro Que o oleiro está aqui Pra mudar o seu estado Você é especial Você é especial E quem é filho é herdeiro E quem nasceu E quem nasceu pra governar Deus usa fé no cativeiro E esse tempo vai passar Não desista Não desista de orar Ele é fiel e verdadeiro E se você dizer pra mim Que já foi vaso Que já foi vaso Está quebrado E por enquanto está assim Jogado aos cantos encostado Eu prefiro insistir Que o oleiro está aqui Pra mudar o seu estado Você é especial Quem te deu a vida Destruiu a forma Não fez outro igual Você ainda não perdeu Você não é fôlego É você alguém É você alguém No coração De Deus Você É especial Quem te deu a vida Destruiu a forma Não fez outro igual Você ainda não perdeu Você não é fôlego Porque você é alguém No coração De Deus É alguém No coração De Deus Saberano Deus E eterno Pai Nesse momento Senhor Jesus Nós estamos aqui Neste recinto lugar Mais uma vez Em o teu santo nome Senhor Jesus Para levar o melhor De ti Senhor Jesus Meu Deus Meu Pai Aqui nesta rádio Toque Neste momento Senhor Jesus Para todos os ouvintes Que estão nos ouvindo Neste momento Meu Deus Meu Pai Nós estamos te louvando Neste momento Adorando a ti Senhor Senhor Jesus E Senhor dos Exércitos É uma honra muito grande Meu Deus Meu Pai Estarmos aqui Por isso Abençoa desde agora Senhor Jesus Cada ouvinte Abençoa a minha pessoa Senhor Meu Deus Meu Pai Abençoa o companheiro Dono desta rádio Meu Deus Meu Pai Que abriu as portas Para que o nome Do teu evangelho Seja assim anunciado É o que eu louvo Exalto Te peço Eu te peço Neste momento Soberano Deus E eterno Pai Abençoa os nossos Meu Deus Patrocinadores Que estão conosco Desde agora Eu te peço Meu Deus Continua abençoando Hoje uma luta financeira Contra a sociedade E nós estamos aqui Te rogando Que as coisas Possam estar sempre A melhorando Para cada um de nós Para que nós Possamos assim Sobreviver Nesses dias de lutas E batalhas terríveis Suplicamos a ti Meu Deus Meu Pai Que continue Com cada um de nós Abençoando esse povo Que ouve a tua palavra Que estão atentos Meu Deus Meu Pai A tua voz Assim nós estamos Te suplicando Neste momento Senhor Jesus Para a honra E a glória Do teu santo nome Amém 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 Caminhando sem destino Com um coração ferido Sem amor e sem paz Era assim que eu andava Dando um passo para frente E dois passos para trás A lugar nenhum chegava Porque sozinho eu tentava Carregar a minha cruz Foi quando entendi Que eu não ia conseguir Sem a ajuda de Jesus Não tente sozinho Você não vai conseguir Carregar a sua cruz Sem a ajuda de Jesus No lugar nem vai sair Eu tentei sozinho E quase me acabei Com Jesus na minha estrada A história foi mudada E a vitória alcancei Sem a direção de Deus Seja rico ou plebeu Não tem vida sossegada Há sempre um motivo Pra que os seus objetivos Se tornem sempre em nada Procure entender Que a força e o poder Estão nas mãos de Jeová Deixa Deus te guiar Deixa Deus te guiar Não tente sozinho Você não vai conseguir Carregar a sua cruz Sem a ajuda de Jesus Sem a ajuda de Jesus Do lugar nem vai sair Eu tentei sozinho E quase me acabei Com Jesus na minha estrada A história foi mudada Que a vitória alcancei E a vitória alcancei E a vitória alcancei Música, entretenimento, informação. Toque online. A rádio do site toquenoticias ponto com ponto BR. Nesse momento eu quero cumprimentar a todos os nossos ouvintes com a paz do nosso senhor e salvador Jesus Cristo. Estamos aqui na rádio toque para a cidade de Tocantinópolis e todo o Brasil com mais um programa inaugurando mais um programa que tem por título e nome cidade gospel. O título é porque nós vamos tratar de alguns assuntos referente que envolve a cidade e também o mundo evangélico. Portanto, hoje nós moramos em uma cidade e toda cidade tem povo, gente evangélico que louve e adora o nome santo do nosso senhor e salvador Jesus Cristo. Então, para mim é uma alegria muito grande. Eu me apresento como nome de Baltazar Batista, membro da Assembleia de Deus e o Ministério de Madureira. E estou aqui para nós trazer o de melhor da palavra do nosso senhor e salvador Jesus Cristo, fazer um programa com entretenimento e participação de todos os ouvintes. E desde já você pode estar participando conosco, mandando o seu pedido, a sua informação para o nome cidade gospel toque, você que já está online conosco. E nós temos uma enquete no nosso programa, começamos ele com uma enquete. E a nossa enquete diz o seguinte, hoje em dia os professores para poder estudar, ou para poder lecionar a aula, eles estudam quatro, cinco anos. Diferentemente dos pastores que começam a dar aula às vezes nas suas igrejas, porque falar da palavra de Deus é como se fosse dar uma aula. Só que a minha pergunta é o seguinte, os professores têm cursos superiores e os pastores, 90% deles não têm. Já existem no nosso Brasil vários lugares onde não se pode atuar pastor dirigente sem curso superior, mas é muito pouco. Mas eu quero saber da sua opinião. Mande a sua mensagem para nós, participe conosco pelo Facebook nesse momento. O que você acha, pastor precisa ou não precisa de ter curso superior? É só Deus quem capacita ele, ele não precisa de outra coisa mais, é só o Espírito Santo de Deus que faz todo esse tipo de trabalho. Dê a sua opinião, pense se você, dê uma raciocinada e analise corretamente e veja se realmente o pastor precisa também ter curso superior ou se não. Eu tenho a informação aqui da nossa irmã Franciele, que ela disse que não, que diz que o homem, quando Deus capacita, ele não precisa de mais nada. Mas dê a sua opinião, mande a sua voz para nós, nós queremos estar sabendo. Nós temos reflexão nesse problema, nesse programa, nós temos a palavra de Deus. Eu convido a você sempre estar conosco diariamente, todos os dias nesse programa, para que nós possamos assim estar ouvindo o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e estar participando desse programa. Que afinal de contas eu preciso da sua audiência, nós precisamos a rádio para crescer e o evangelho de nosso Deus Todo-Poderoso precisa sempre ser e está sendo anunciado. Jamais pode deixar de, ou seja, alguém parar. Quando um pensa em parar, Deus assim levanta outra pessoa. Mas então fica aí, você responde, é cada, nós não queremos aqui dizer nada se pastor está desaprovado ou não, se ele está dirigindo uma igreja sem curso superior. Eu quero saber, é só da sua opinião a respeito desse assunto. É para que nós possamos refletir e pensar o que pode acontecer. Imagine um pastor dirigindo uma igreja e lá tem vários professores. Como é que faz para ensinar se ele não tem o curso superior? Imagine, você traga alguns argumentos, pensa em você como nós podemos estar fazendo esse tipo de, como é que nós possamos assim estar fazendo. Então, eu espero a sua mensagem. Você vai entrar no programa, a sua mensagem vai chegar aqui até mim, você clicando Cidade Gosp, toque e mandando aqui pelo Facebook, que eu vou estar aqui também atendendo o seu pedido de música e lendo a sua mensagem. E aí 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 Outra vez Outra vez o mar Meu barco balançou E o forte vento então De novo me assolou Mas desta vez Mas desta vez Mas desta vez, Senhor Sozinho me senti Pois quando eu olhei No barco não te vi Então quando eu pensei Que ia perecer Andando sobre o mar Jesus eu pude ver Em minha direção Em minha direção Sua mão se estendeu No mesmo instante o mar E o vento repreendeu Aí eu entendi Que cuidarás de mim E mesmo sem te ver Eu sei que estás aqui Se firme está a minha fé Se firme está a minha fé Posso andar sobre o mar Te amo, ó Senhor Perdão por reclamar Então quando eu pensei Que ia perecer Andando sobre o mar Jesus eu pude ver Em minha direção Em minha direção Sua mão se estendeu No mesmo instante o mar E o vento repreendeu Aí eu entendi Que cuidarás de mim Que mesmo sem te ver Eu sei que estás aqui Se firme está a minha fé Eu posso descansar Te amo, ó Senhor Perdão por reclamar Aí eu entendi Que cuidarás de mim E mesmo sem te ver Eu sei que estás aqui Se firme está a minha fé Posso andar sobre o mar Te amo, ó Senhor Perdão por reclamar Perdão por reclamar Se firme está a minha fé Posso andar sobre o mar Te amo, ó Senhor Perdão por reclamar Meus amados ouvintes Eu tenho uma pequena reflexão aqui nesse momento Uma pequena reflexão Que tem por título Uma pescaria inesquecível Ele tinha 11 anos E a cada oportunidade Ele tinha 11 anos E a cada oportunidade Que surgia Ia pescar num cais próximo ao chalé da família Numa ilha que ficava em meio a um lago A temporada de pesca só começaria no dia seguinte Mas pai e filho saíram no fim da tarde Para pegar apenas peixes Cuja captura estava liberada O menino amarrou uma isca E começou a praticar remessos Provocando lulações coloridas na água Logo elas se tornaram prateadas Pelo efeito da lua Nascendo sobre o lago Quando o caniço vergou Ele soube que havia algo enorme Do outro linho O pai olhava com admiração Enquanto o garoto habilmente E com muito cuidado Erguia o peixe exausto da água Era o maior que já tinha visto Porém sua pesca só era permitida na temporada O garoto e o pai olharam para o peixe tão bonito As gueiras envolvendo para trás e para frente O pai então acendeu um fósforo e olhou para o relógio Pouco mais de dez horas da noite Ainda faltava quase duas horas Para a temporada Para a abertura da temporada Em seguida olhou para o peixe Depois para o menino Dizendo você tem que devolvê-lo filho Mas papai reclamou o menino Vai aparecer outro peixe Insistiu o pai Não tão grande quanto este Choramingou a criança O garoto olhou em volta do lago Não havia outros pescadores Ou embarcações à vista Voltou novamente A olhar para o pai Mesmo se ninguém por perto sabia Pela firmeza em sua voz Que a decisão era inegociável Devagar tirou o anzol da boca do enorme peixe E devolveu a água escura O peixe movimentou rapidamente E o corpo desapareceu Naquele momento o menino teve certeza De que jamais pegaria um peixe tão grande quanto aquele Isso aconteceu há 34 anos Hoje o garoto é um arquiteto bem sucedido O chalé continua lá na ilha Em meio ao lago E ele leva seu filho para pescar No mesmo cais Sua intuição estava correta Nunca mais conseguiu pescar um peixe tão maravilhoso Como a daquela noite Porém sempre vê O mesmo peixe todas as vezes Que depara com uma questão ética Porque como o pai lhe ensinou A ECA é simplesmente uma questão de certo e errado Agir corretamente quando se está sendo observado é uma coisa A ética porém está em agir corretamente Quando ninguém está nos observando Esta conduta reta só é possível Quando desde criança Aprendeu-se a devolver o peixe à água A boa educação é como uma boa moeda de ouro Tem valor em toda parte do mundo E assim meus amados irmãos Eu termino essa reflexão Passamos a pensar e a entender Através dessa reflexão Eu penso comigo mesmo Que jamais eu posso deixar de levar os meus filhos para a casa de Deus E ensinar o que é certo e o que é correto para eles Se um dia eles virem a se afastar dos caminhos Correto Jamais eu vou ter culpa nisso Jamais eu vou ter alguma culpa no cartório Mas Se nós os pais não fizermos Os nossos filhos aprender as coisas corretas Também jamais vão poder Ter a oportunidade de fazer as coisas corretas Este homem Juntamente com seu filho Ninguém estava vendo Pegou o peixe por volta de dez e alguns minutos Mas a pesca só era liberada depois da meia noite Então vamos pensar e refletir Como uma oportunidade da gente fazer aquilo que é ruim Ela acontece em todos os lugares Às vezes em uma empresa Às vezes onde trabalhamos Agindo de algumas formas diferentes Vamos procurar agir com a ética corretamente Para que assim Nós possamos então Estar abençoando o nosso próximo Cada vez que nós usarmos Agir corretamente E ensinando também corretamente Por aonde nós passar Uma vez eu digo que compensa A gente ser fiel a Deus Se alguém tentar te humilhar Porque és crente E crê em Deus Não dê ouvidos Ouvidos Diga apenas que a tormenta vai passar Porque Deus é contigo Contigo Não se deixe ser levado pela voz do opressor Ele só sabe A acusar Não se renda porque ele já perdeu Agora é a sua vez De humilhar Não te lembras Não te lembras que ele foi até a Deus dizer que Jó Blasfemaria Contra o seu Senhor Se o Senhor Se o Senhor deixasse ele consumir todos os seus bens Jó Não aguentaria Aleluia Oh, aleluia Aleluia Mas o homem que é fiel no seu propósito e teme a Deus Não se corrompe, não Mesmo em meio a tempestade Jó se levantou das cinzas Já lançou-se sobre a terra e adorou E falou pra todo inferno escutar No sair do ventre da minha mãe E é no que voltarei para lá Tudo que eu tinha era de Deus Deus me deu e Ele mesmo tomou Cai por terra o inimigo de Deus E louvado seja o nome do Senhor Aleluia Deus deixou que o inimigo Roubasse os bens do seu ungido Deixou que o inimigo Matasse os seus filhos queridos Deixou ferir conchadas Porém Jó não deu ouvido E a sua mulher gritou bem alto A mão de soma esse Deus e morre Como falas uma louca mulher Tu falaste agora contra Jeová Aceitaste o bem de Deus com prazer E o mal não queres tu aceitar Tudo que eu tinha era de Deus Deus me deu e Ele mesmo tomou Cai por terra o inimigo de Deus E louvado seja o nome do Senhor Do Senhor Bendito é o Senhor Toque Online Toque Online A rádio do site Toque Notícias ponto com ponto BR Mais uma vez estamos aqui de volta E eu quero Nesse momento Estar dizendo aos nossos amados Sou ouvinte E onde você estiver Pode estar participando conosco Do nosso programa Respondendo também a nossa enquete Pedindo a sua música É... A nossa enquete é a seguinte Os professores precisam estudar Para poder lecionar E assim dar aula Os pastores não Eles selecionam nas igrejas Dão A sua mensagem A sua palavra E às vezes muitos deles Não tem curso superior Eu gostaria de saber de você Se há uma necessidade De pastor ter curso superior Com tantas Culturas diferentes Que nós temos no dia de hoje Gostaria de saber A sua opinião Você pode estar mandando A sua mensagem Para o programa Cidade Góspel Toque Que eu estarei Dizendo O que você está falando E o que você Está pensando Então participe conosco Para que assim A gente Possa estar compartilhando A sua mensagem Nesse momento Estarei tocando Mais uma música Que tem por título Sua batalha tem sabor Irmão O nome do cantor É o Wilson E o Wilson Toque online A rádio no site Toque notícias Ponto com ponto com ponto BR Toque online A rádio no site Toque notícias Ponto com ponto BR Toque online Toque online A rádio no site Toque notícias Ponto com ponto BR A rádio no site A rádio no site A rádio no site Outra vez o mar Meu barco balançou E o forte vento então De novo me assolou Mas desta vez Senhor Sozinho me senti Pois quando eu olhei No barco não te vi Então quando eu pensei Que ia perecer Andando sobre o mar Jesus eu pude ver Em minha direção Sua mão se escendeu No mesmo instante o mar E o vento repreendeu Aí eu entendi Que cuidarás de mim E mesmo sem te ver Eu sei que estás aqui Se firme está a minha fé Eu posso descansar Te amo, ó Senhor Perdão por reclamar Aí eu entendi Que cuidarás de mim E mesmo sem te ver Eu sei que estás aqui Se firme está a minha fé Posso andar sobre o mar Te amo, ó Senhor Perdão por reclamar Então quando eu pensei Que ia perecer Andando sobre o mar Jesus eu pude ver Jesus eu pude ver Em minha direção Sua mão se estendeu No mesmo instante o mar E o vento repreendeu Aí eu entendi Aí eu entendi Que cuidarás de mim E mesmo sem te ver Eu sei que estás aqui Se firme está a minha fé Eu posso descansar Te amo, ó Senhor Perdão por reclamar Perdão por reclamar Aí eu entendi Que cuidarás de mim E mesmo sem te ver Eu sei que estás aqui Se firme está a minha fé Posso andar sobre o mar Te amo, ó Senhor Perdão por reclamar Se firme está a minha fé Eu posso descansar Te amo, ó Senhor Perdão por reclamar Se firme está a minha fé Posso andar sobre o mar Te amo, ó Senhor Perdão por reclamar Eu posso descansar Eu posso descansar Eu posso descansar Uma batalha sangrenta Um soldado foi ferido E perdendo muito sangue Não podia lutar E disse ao seu companheiro E disse ao seu companheiro Venha me matar ligeiro Eu não posso mais andar E disse ele Eu não posso Vou pedir ao comandante Deixa ele ordenar O sangue O sangue está correndo Não decido sozinho Tenho que me consultar Soldado ferido O rei conta contigo Com você Mesmo o sangue Mesmo o sangue jorrando E a força acabando É preciso lutar Soldado ferido O rei manda lhe dizer A guerra está se acabando A guerra está se acabando Vence mais essa batalha O rei contatou você Quando o comandante soube O que tinha acontecido Em meio a uma batalha Um soldado está ferido Que pediu ao companheiro Venha me matar ligeiro Eu não posso mais sofrer Enviou logo uma carta Contando ao rei o que se passa E o rei lhe respondeu Oh soldado ferido Você não pode morrer O rei conta contigo Soldado ferido Soldado ferido O rei conta contigo Mesmo o sangue jorrando E a força acabando É preciso lutar Soldado ferido O rei manda lhe dizer A guerra está se acabando Vence mais essa batalha O rei conta contigo Você Quando o soldado leu A carta que recebeu De seu glorioso rei De seu glorioso rei Trazido por seu mensageiro Desempanhou a espada E convidou o companheiro Para o inimigo enfrentar Todos queriam saber O que tinha acontecido Com o soldado ferido Com o soldado ferido Na carta do rei Estava escrito assim O rei conta contigo Soldado ferido 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 A guerra está se acabando, vence mais esta batalha, o rei conta com você Estarei neste momento lendo uma mensagem, ou seja, lendo aqui dois reciclos da Palavra de Deus Onde se encontra no livro de Lucas, Evangelho Lucas, capítulo de número 23, reciclo 39 Que diz assim Então um dos malfeitores que estavam pendurados, blasfemavam dele dizendo Não és tu, Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós Respondendo, porém, o outro repreendia-o dizendo Nem ao mesmo teme-se a Deus, estando na mesma condenação Está aqui uma pergunta Que um dos ladrões fez para o outro Aonde um estava falando e blasfemando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo E nesse momento, meus amados irmãos, eu gostaria de lhe dizer o seguinte Esse ladrão que blasfemou de Jesus É considerado a muitas pessoas que tem sua oportunidade E às vezes jogam ela fora Está diante de um mestre Está diante de uma oportunidade de ouro Jamais podemos jogar fora Ele estaria ali Nos seus últimos suspiros de vida Aonde só Deus Só o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré Poderia fazer alguma coisa por ele naquele momento Mas em vez disso, ele passou a blasfemar do nosso Senhor Jesus Cristo Então agora, irmãos O outro passou a observar E passou a repreender seu companheiro Disse, rapaz Que negócio é esse? Nós estamos aqui Nós roubamos Fizemos isso Fizemos aquilo E jamais Você Se arrepende Ou tem um temor a Deus Por estar nessa situação Então, meus amados irmãos O que aconteceu naquele momento Foi que um dos ladrão Passou a se arrepender do que estava acontecendo com a sua vida Por todos os seus atos que ele já tinha praticado naquele momento Agora Ele já estava Arrependido do que tinha praticado Então, meus amados irmãos Nem sempre um pecado vai levar o ser humano à perdição Se assim ele tiver como se arrepender Se tiver essa oportunidade E se tiver essa oportunidade Não compensa nós jogar ela fora Enquanto um dos ladrões que estava com Jesus Blascemava dele O outro estava ali dizendo Olha Senhor Lembra-te de mim Me perdoa pelo que eu fiz Nos diz a história que aquele homem que falou com Jesus E pediu seu perdão Estava do lado direito Aonde Jesus decluiu sua cabeça E ainda conseguiu falar para ele Hoje mesmo estará comigo no paraíso Os irmãos lembram que no começo do programa Nós fizemos menção de uma reflexão E que falou que o pai Ensinou corretamente o seu filho Então observe que essa história desse moço Ele tinha uma mãe E que um dia ela levou também ele para a igreja Mas depois ele encontrou um companheiro Que afastou ele dos caminhos de Deus Mas essa mãe desse moço Pedia pelo menos uma oportunidade para ele Para que assim ele pudesse Ter uma oportunidade de salvação na vida dele Jamais podemos perder a oportunidade De ensinar ao nosso filho aquilo que é certo Então o que aconteceu Quando esse ladrão estava ali sendo crucificado Ele teve a oportunidade de estar junto ao Senhor dos senhores Juntos ao sei dos seis Aquele que pode fazer tudo por nós Pode fazer tudo por mim, por você Não importa qual seja a situação Às vezes basta que nós olhamos E andamos um pouquinho E suplicamos ao nosso Deus Então aqui paremos para observar Que ele teve aquela oportunidade Os irmãos podem observar Que quando Jesus também estava sendo crucificado Tinha um título sobre Sobre ele Dizendo que Jesus seria o rei dos judeus E esse título estava escrito Nas línguas mais tradicionais dali Que seria grego, hebraico, romano Naquele tempo para que Eram as línguas mais tradicionais Então uma dessas línguas Aquele ladrão Ladrão entendeu Hoje o evangelho está sendo pregado Em todas as línguas Para que o ser humano Não tenha nenhuma oportunidade De dizer que o evangelho Não chegou até ele Agora observe muitas coisas Que às vezes as oportunidades São únicas na nossa vida Às vezes ela não aparece duas vezes Que nem foi a desse ladrão Jamais podemos perder A oportunidade De encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo E sair de mãos vazia Não Aquele homem encontrou Com Jesus No seu último apuro de vida Ele pediu Um refrigério Ao nosso Deus Todo-Poderoso Nosso Senhor Jesus Ele disse Hoje estará comigo no paraíso Então ele passou da morte para a vida Ele passou a sobreviver Com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Aonde você pode também Onde você estiver nesse momento Observe se as suas oportunidades Não estão poucas diante da pessoa Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Observe se nós Eu e você Estamos distanciando Nosso Deus E vamos chegar mais perto Para nós não poder perder As oportunidades Que assim Deus possa estar abençoando Com essa palavra Cada um de nós Porque ricamente nós precisamos Continuar adorando E exaltando o nosso Deus Todo-Poderoso Que assim Deus possa estar abençoando Amada do Pai Alguém igual a você Não beija a mãe Princesa Aos olhos do Pai Aos olhos do Pai Continuamos aqui Amados irmãos Dando continuidade A nosso programa Eu gostaria de falar A você nessa noite Que nós estamos com uma enquete Estamos falando Para todos os nossos Amados ouvintes Dessa enquete Muito importante Onde você pode estar Participando conosco Nós temos uma mensagem Que hoje o irmão Diz que só A capa Onde só a capa Do nosso Deus Resolve Todo o problema Mas a minha enquete É o seguinte Eu estou perguntando Para você Se o pastor Precisa de curso superior Para administrar a igreja Para ensinar Onde todos os professores Precisam de cursos superiores Para poder lecionar A aula Deixe a sua mensagem Nós temos o nosso Amado irmão aqui Fernando dizendo Quando Deus capacita O homem Ele não precisa Da capacitação Da terra É a visão de cada um Você pode dizer A sua visão Mande a sua mensagem Para nós Nós precisamos Que você Dê a sua opinião Participe conosco E vamos junto Continuar adorando O nosso Deus Todo-Poderoso Essa enquete É muito importante Eu já estive Perguntando Muitas pessoas Na rua Para saber O comentário A respeito Muitos dizem Que necessitam Muitos dizem que não Mas eu quero saber A sua opinião Os pastores evangélicos Necessitam ou não De cursos superiores E as igrejas Onde tem muita gente Formando Isso ou aquilo Como é que faz Como é que faz Para o pastor ensinar Aqueles que tem Cursos superiores E o pastor vai falar Enrolado De qualquer jeito Como é que faz Então meus amados irmãos Dê a sua opinião Nós estamos chegando Aqui quase o final Do nosso programa Já já nós temos Mais outro programa Então nós temos Que terminar na hora certa O nosso programa É das 20 horas e 30 minutos Até as 21 horas e 30 minutos Só lembrando a você Que o nosso programa Tem o patrocínio Da eletrônica santo Do nosso amigo Fogoió Aqui na avenida Nossa Senhora de Fátima Aqui na cidade De Tocantinópolis Lá ele conserta DVD Ele conserta TV Ele conserta som Tudo que você Precisar de aparelho Ele conserta para você Liquidificador Ferro de passar Tudo ele conserta E lá vende De tudo De antena parabólica Também O nosso amigo Fogoió Então É um dos nossos Patrocinadores Quando você for Consertar o seu som Passe na eletrônica santo Que tem em proprietário O nosso amigo Fogoió Todos procuravam Uma chance Para conversar Com ele Amigos Ou estranhos Viajantes Queriam falar Com ele Cegos Mudos Surdos E aleijados Queriam chegar A ele Sabiam Que eles seriam Curados Quando Encontrassem Ele Alguns Até Subiram No telhado Desceram Aleijado E ele Também O curou Um cego Em Jericó Foi empurrado Mas gritou Desesperado E ele Então O escutou Ele voltou Perguntou O que tu queres Ó sofrido Bartiméu Eu quero ver Ele ao cego Disse veja E o milagre Aconteceu Os fariseus Perguntavam Quem é este Que até Amor tu Faz viver Outros Diziam Só sendo Filho de Deus Para ter Tanto Poder Enquanto isso Ele ia Atendendo Quem viesse Ele pediu Que não parou Até hoje Faz milagre Vai fazer Também aqui Aonde havia Um morto Alguém dizia É melhor Ir Buscar Ele Mesmo Que já tenha Quatro dias Mas a solução É Ele Um dia Dez leprosos No caminho Foram Encontrar Com Ele E Quando Encontraram Foram Limpos Só Pela Palavra Dele Crianças Procuravam Um jeitinho Pra chegarem Mais pertinho E As pernas Dele Abraçavam Adultos Reuniam Pelas Praças Para sentirem A graça Ele Tinha Ao Falar Alguns Diziam Ele é um simples Carpinteiro É o filho de Jesus Nesse momento eu gostaria de me despedir dos nossos amados ouvintes Que estão conosco nesse programa E prometendo retornar amanhã Se assim o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nos permitir Que Deus possa se estar abençoando cada um dos irmãos que estão conosco e ouvindo não deixe de continuar ouvindo a palavra do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo nesse programa dessa rádio que só tem a crescer de audiência